Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo e nesta oportunidade estaremos lendo o texto aqui do livro de A.W. Tozer Ele andou entre nós, desde já muito obrigado por sua presença do outro lado O pequeno texto tem por título, cada pessoa é importante para Deus Ele diz assim, qual é a mensagem de João capítulo 3 versículo 16? Por que esse versículo é tão altamente valioso para toda a humanidade? Que mensagem ele traz para nós? Acho que a parte essencial do evangelho do novo testamento é estar aqui Deus amou o mundo de tal maneira, João capítulo 3 versículo 16 O pregador pode tomar essa frase, correr com ela desde até o retorno de Cristo E nunca ficar sem palavras para dizer Essa mensagem é tão altamente importante que é enviada até os confins da terra Para resumi-la em termos e palavras de melhor compreensão Simplesmente afirmo que ela significa que eu significo alguma coisa para Deus Uma vez que essa frase seja apresentada, nada mais precisa ser dito Ela resume toda a intenção da Bíblia de Gênesis a Apocalipse Quando leio a palavra Deus amou o mundo de tal maneira Isso quer dizer em termos pessoais que eu significo alguma coisa para Ele Deus tem seus olhos sobre mim e está interessado emocionalmente em mim Se essa mensagem simples pudesse se sobrepor à confusão do mundo religioso Isso ofereceria esperança àqueles que a adotam Aqui reside um paradoxo estranho Uma contradição estranha na natureza humana Você vê frequentemente um homem andando por aí como se fosse o rei do mundo Sua personalidade está cheia de egoísmo ofensivo E ele se gamba como um pombo com o peito protuberante para fora Contudo, quando você chega a conhecer esse homem Bem no âmago, vê que ele está tomado por um grande senso de solidão e desorientação O pensamento que afeta seu coração e sua alma É que ninguém realmente se importa com ele Ninguém se importa com ele Esse é o seu pensamento Encoando pelas câmaras internas do coração Estão as palavras Ninguém se interessa por mim Ninguém se importa comigo Quando Jesus disse Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos Eu vos aliviarei Mateus capítulo 11, versículo 28 Ele não estava convidando pessoas cansadas Embora elas sejam bem-vindas Ele não estava convidando pessoas que estavam sendo oprimidas economicamente Embora elas também sejam bem-vindas Ele também não estava convidando aqueles que tinham sido oprimidos politicamente Como os judeus o foram pelos romanos Em vez disso, nosso Salvador convidou aqueles que estavam cansados interiormente E exaustos emocionalmente pelo fardo opressor do conhecimento e da crença De que neste vasto universo eles não tinham importância para ninguém E que ninguém realmente se importava com eles Não há ninguém interessado emocionalmente neles Não há ninguém interessado emocionalmente neles Aqui temos esse paradoxo estranho que despedaça o coração humano De um lado está o egoísmo opressivo E que faz o homem gabar-se, mentir e orgulhar-se De outro lado, o seu profundo está Por outro lado, no seu profundo está um garoto quebrantado Chorão, assustado, com saudade de casa Com o coração partido que sabe que não existe ninguém no universo Que esteja emocionalmente interessado nele Ninguém se importa com ele E final desse pequeno texto, dessa pequena mensagem Muito obrigado Fiquem com essa mensagem Deus te abençoe grandemente E ele andou entre nós Ensinamentos do Evangelho de João Muito obrigado Tchau, beijo